Nem no normal você jogar isso, minha vida. Fala, galera. Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cherry Gomes. Olha com quem que eu tô jogando, fia. Nem no normal você jogar isso. Gente, olha, eu tô aqui no desafio com a minha mãe. Eu vou botar ela pra jogar um caça-terrorista no normal. Deixa eu te ensinar aqui, mamãe. Ó, vem cá, chega pertinho. Ó, tem que falar nos troços aqui também? Já tá pegando a minha voz, pegando a voz todo mundo. Só ignora. Ó, presta atenção aqui, ó. WSD, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. É como se fossem setinhas. Como é que é? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. Eu não vou sentar nenhuma. Eu não tenho problema, essa é a graça. Você tem que extrair o refém. Eu tô colocando no modo fácil. Deixa eu pegar um carinha bom aqui pra você. Vamos lá. Nossa, olha o mapa também. Meu negócio é Pac-Man só. Seu negócio é Pac-Man, mãe? Não é pra mim, não. Precidamos localizar o refém. Deixa eu te mostrar, ó. Pra frente, pra trás, pro lado. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra trás da OS. A é pela esquerda. D é pra direita. Aí, aqui, ó. Você mira. Aqui é o mouse, mãe. Olha pro mouse. Você mira. Olha aqui, coloca a mão no mouse. Mouse 2, da direita. Aperta o mouse da direita. Mãe, aperta a direita. Eu não quero! Isso, aí você mira. Vai, vai. Tem que deixar apertado. Isso. Aí, você, ao mesmo tempo que aperta a direita, você atira. Tá bom? E pra recarregar é aqui, ó. Olha. Olha pra mim, mãe. Aqui, ó. É, agora vai. Você tá aí maluca com o negócio desse. Vai, vai. Que que é isso, cara? Eu não tenho nem ideia. Como é que é? Vai, deixa eu fazer jogo com você. Vamos lá. Caraca! Eu não vou fazer nunca isso. Vem cá, vem cá. Vai. Vai, aperta. Vai. Isso é jogo de maluca. Não tem necessidade, isso. Calma, mãe. Deixa eu me agora se atirar. Vai, você já aprendeu. Vai. Você quer jogar um joystick? É. Vai, almoça ali. Almoça aqui, tá te matando, mãe. Minha mãe, matou. Vai. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Agora, vamos lá. Vai, 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 vai. Que beleza. Não, mãe. Isso é outra hora, mamãe. Pronto, caralho. Equipe aliada, morte em combate. Meu Deus do céu. Tá matando, mano, mãe. Hã? Eu bati, mas corri. Morreu, ó. Qual bonequinho que você quer? Qual que você acha bonitinho? Recruta? Quer esse? Não quer outro, não? Esse é ruim. É? É. Ó quanto bonequinho colorido aqui. Você vê esses bonequinhos no campeonato? Essa. Essa, não dá. Confira. Confirma. Agora, confirma em qualquer lugar aí. Mãe, mãe. Tem opção ali do lado. Isso. Pode ser sem voto também. Boa. Vai começar. Vai, você consegue. Encontre o refém. Não dá. Isso. Recarrega. Te ensinei a recarregar. Só apertar uma vez, mãe. Para de apertar, mãe. Vai, mãe. Mas tá andando só. Isso é pra mirar. Com a outra mão. Porra, mãe. Ah, aqui que eu ando. Tá aprendendo. Tô aprendendo. Vou virar cherry gun. Melhor do que você. Mas a casa é pra direita. Que você tem que ir. Pra lá. Pra direita, mãe. Pra cá. É esse prédio aqui que a gente tem que entrar. Isso. Tem que entrar pelas porcos. Então vai pra direita. Vai pra direita. Vai. Tá vendo essa escadinha? Só uma escadinha. Recarrega que você já usa um pouquinho da... 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 Isso. Mamãe. Vai, mamãe. Meu amor, escolheu logo aí aqui, gente. Florinha que nem é. Os olhos azuis. Vai. Pra você entrar na casa, você tem que quebrar essas barricadas aí. Tá vendo essas barricadas? Pra você quebrar, você tem que apertar R. Olha. É uma faquinha que ele dá. R. Aperta R. R. R de rato. Pega perto da porta e bate nela. Chega perto dela. Como é que eu parco? Ai, morre, morre, morre. Morre o inimigo. Para de acarregar, mãe. Foca nele. Mira nele. Mira nele. Vai, você consegue. Mira, você consegue. Mira, você consegue. Mira, você consegue. Meu Deus, mãe. Mãe. Meu Deus, mãe. Mãe. Você tá ruim. Mãe, porque é horrível. Me deixa ficar tirando, pô. É mentira. É tudo fazer o mesmo tempo. Nossa senhora. É muita coisa. Tá maluca. Mãe, eu começo de novo esse troço aqui. Escolhe o bonequinho. Tá, comecei. Pronto, escolheu. Confirma a loadout. Muito bem. Viu que é a primeira vez que eu jogo isso? Então, como é que você quer que eu saia a jogar isso? Preciso da localização do refém. Vai lá. Ó, tá? Agora você tem que andar. Pronto, agora você tem que andar. Ainda tem que comer aqui. Nem que você faça o seguinte pra caramba. Então, eu joga com tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, você me dá o lado de fora do mapa. Você tem que entrar. Qual é o mapa? O mapa é pra cá. Essa casa grandona aqui. Como é que ele sai onde é o mapa? Ah, jogando, né? Quando você tá indo pra fora do mapa, ele te trava, entendeu? Vai. Esse neve vai quebrar a porta. É o R. Isso, você tem que chegar perto dela. Mas como é que você chega perto dela? Ai, não é, moço aí. É o moço. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É boninha, mãe. Meu Deus do céu. Muito. Isso é muito ruim. Você ainda pegou o Buck. Por que? O que é isso? Nada. É um personagem difícil de jogar. Uma bomba deve ser localizada e cativada. Vai, mãe. Por fora. Não é sempre. Tem que ir tão normal. Aí, eu já vou. E eu, como é que você sabe? Não, não sabe não. Vai pra esquerda. Como é que você sabe o que é? Eu, mãe, eu vou que o fundo todo dia. Esse mapa aqui. Essa casa aqui. Esse casarão aqui. Você é um consul, um consul ou não? Mas como é que você sabe o mapa? Ah, tudo bom. Só um consul aqui, né? Ah. Meu Deus do céu. Me mataram? Mas você matou o cara na faca, mãe. Vai, mãe, vai. Olha o moço aqui. Olha o pechinho aqui. Vai, mãe. Vai. Você tá explorando. Você matou o cara. Mãe, para de atirar. Mãe, eu quero que eu vá atrás de você. Aonde? Atrás, mãe. Eu tô numa porta. Que... Equipe aliada morta em combate. Desquieta. Que desgraça, mãe. Ué, eu tapei. Mãe. Tá continuando isso. Tá continuando. Ó, última tentativa. Você quer que eu te mostre como é que faz? Você não deixa eu te mostrar. Mãe, vai lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vou jogar Crash com você hoje. Ah, W, A, S, D. Aí aqui, ó. Mira, tira, pegar reto. Você só precisa saber disso. Barra de espaço você corre. E o R você dá porradinho, tá? Então vamos lá. É isso que você tem que fazer. Ó, aqui do cara. Eu, batei um. É isso que você tem que fazer. É um vermelhinho. Ah, não, não. Eu senti um negócio de vermelhinho. Ah, é... É quando você vê... Ó, é igual o outro. Vai. Então ele ganha só, ó. Você... Porque esse... Esse vermelhinho que você diz é quando você tá... Você fica vendo o campeonato, né, mãe? Você fica vendo o campeonato. É o wall, gente. É o wall do campeonato que ela fica vendo... Os personagens, os inimigos. Vai. É, sua vez. Ah. Mete o bronco. Ó, ó, o muro. Vamos lá, cara. Agora, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, você. Tem que pegar com outra mão, mãe. Gente, eu vi que eu vou fazer docego, né? Socorro, socorro. Pra onde eu vou? Vai, mãe, você tá saindo do mapa. Mas eu não sei nem pra onde eu tô indo. Recarrega, você mesmo. Não sei nem recarregar ainda. Volta pra ver se vai lá. Ok. Vamos lá, essa portinha. É, trago. Vai, mãe. Cheio de corpo morto aí, ó. Ó o estrago que você tá fazendo, mãe. Você que fez. Eu não. Quem matou esse cara? Quem foi você? Caraca, o reflexo da mamãe. Vai. Ó, vai ter uns bichinhos aí dentro desse quarto aí. Tá, minha tá preparada pra tirar. Aí, ó. Boa, mãe. Recarrega. Não. Ruxa, ruxa isso. Ah, eu não sei como é que eu vou ruxar. Falar ruxar. Morreu. Matou. Entendeu? Mas você também já tá apertando errado, ó. O W, A, S e D é assim, ó. Quando você segurar, segura esse aqui como se fosse pra... Isso. Aí, isso aí. Entendeu? Isso. O mesmo que vai pro W, também vai pro S. Aí, os outros dois você faz esquerda e direita. Pegou a Ribana. Vai. Pegou uma japonesa. Japonesa. E o Japão. Aí, cada personagem tem essa característica especial. Você sabe disso. Tem o que quer que a palestra reforçada. Tem o que coloca. Você vê o campeonato. Vai. Pode também. Aperta o mouse 1, que é a tira. Vai, mãe. Mete ao mesmo tempo, ó. Tem que se botar uma lá pra poder. Isso. A direita. A direita também. Isso, mãe. Bora. Agora, aqui no final do começo, você vira a direita. Direita. Aqui. Tem que entrar nesse daqui. Dá uma porradinha pra você, né? É. Dá outra porradinha em cima da madeira. Vai dar mais uma. Equipe aliada moda em combate. Como é que eu vou saber que tem? Não vi uma pessoa. Eu não sabia que tinha C4 aí, mãe. Caraca, não vi nada. Uma porra, dona. Mas eu jugo bem. Vai mais uma. É que eu não sabia que tinha C4 aí. Agora eu vou ficar fera. Pegou a loirinha de novo, mãe? Não. Eu peguei qualquer coisa aí pela frente. Ela... Ela é francesa, eu acho. Porra, não sabia. Ah! Não precisa, já tá recarregado. Essa lá dentro. Deixa que ir. Carro. Quebrar essa parede aqui. Quando eu falar já, você aperta esse botão aqui que eu te mostrar, tá bom? Vai, pega aí. Ok? Pega aí. Ó, quando eu falar já, aperta esse botão aqui, ó. Tá? Vai, já. Aperta. Vai, vira. Tem que ir dentro. Vai, vai entrar. Vai, perna. Vai vendo que o cuidado, mãe. Vai entrar, não sei saber onde é que tem gente. Tem ninguém aí. Vai pro direito. Como é que eu senti a gente atrás de mim, cara? Pelo barulho. Você ficou parada andando pra parede. Eu não escuto nada atrás. Como não? Você tá com headset. Muito péssimo. Mas eu vou começar a jogar bem. Eu gostei, tô gostando. Tá gostando, mãe? Ainda mais aqui com esse troço aqui. Você gostou? Joga mais uma então, vai. Só mais uma. Chega aí, vamos lá. Mas é fraca, tem que ser fraca. Mas é o fraco, mãe. Fraco, fraco. É o fraco. Vai, escolhe o bonequinho. Vamos lá. Onde é que tem? Ih, pegou o barbudo. Esse troço no ouvido é bom pra caramba. Gostou da musiquinha? Por isso que eu grito de noite e te acorda. É o tempo inteiro você fica me acordando em pé. Vai, mãe. Não sobe as casas. Chegue pelo caminhão. Fica aqui nesse mapa já. Porra, mas você joga esse mapa tem quatro vezes, né? Não, senhora. Aí a gente vai aqui nessa casa. Nossa, porra. Você carrega pro mesmo. Ele vai. Como é que eu sei que tem alguém atrás de mim? Eu não sei. Agora não tem ninguém atrás de você. Só que ela sentada na casa. Porque a casa tem os bichos. Põe o bichão aí. Você não matou. Bate mais uma vez na madeira. Madeira. Põe pra madeira. Meu Deus, porra, gente. Assinando uma gravada. Isso é louco aqui. Vai, vai. Tira, mãe. Põe, vai. Mas eu fiquei... Ah, é porque eu fico apertando aqui em vez de aqui. Ai, meu Deus. Eu tô apertando aqui em vez de aqui. Lembra aquela vez que eu fui desligando a máquina fotográfica? Gente, tem uma vez na viagem. Vou jogar mais uma vez. Tem uma vez na viagem. Minha mãe é a melhor fotógrafa de todas as viagens de família, né? Ai, meu Deus. Aí ela tava com a câmera. Tira a foto. Aí ela apertava o botão pra desligar. Aí a câmera desligava. Aí ela... Que bateria ruim, gente. Não tá indo. Aí a gente ia lá. Mãe, liga aqui. Aí eu ligou. A gente realmente achou que a bateria tava ruim. Ela lá, pá, desligava. Nossa, mas isso aqui tá ruim. Eu vou comprar outra. Ela tava apertando o botão pra desligar. É, isso mesmo. Ih, já tô começando sozinha, tá vendo? Tá. Sem tirar ligado. Bora, vai. Tá. Vamos no outro. Vai. Vai, desce a ladeira. Ou então desce por aqui também. Vai, faz o seu caminho. Isso, sem tirar. Emoção. Vai. Que lindo é essa que eu tô falando? É... É inglês. Parece... É sim. Parece... Nossa, não sei se eu tô falando. Ah, é porque tá... Ih, não é não, cara. Não é porque eu não acho que eu não sei lá o que é isso. Isso é tudo. Isso não é que eu vou pra fronteira, gente. Vai, mas direita aqui. Direita. Volta, volta. Tá, o 360. Volta no caminho. Diretira. Diretira. Esquerda. Cortinha. Manda tiro nela. Senta tiro nela. Tiro. Não recarregar. Senta tiro. Tiro. Senta tiro. Tiro, mãe. É que eu tô errando aqui. Isso. Isso. Agora faz. Agora recarrega. E aí, tá dando mal. Quem é isso? Tá batendo quem? Poxa. Vai. Para de atirar. Daqui a pouco vai acabar a sua barra. A gente vai ter um inimigo. Então, a gente vai ter um inimigo. Ó, tinha um bichinho ali. Tem um bichinho aí. Ó. Mãe, entra, Fragrer. Você entra no banheiro e se esconde. Vai, vai, vai. O que é que você vai fazer, mãe? Entra no banheiro. Entra no banheiro, mãe. Vira direita. Isso. Isso. Para de recarregar. Antes de você acontecer, atira. Para de recarregar, mãe. Só atira nele. Porraço, batou. Boa. Você está recarregando. Não pode recarregar. Vai. Calma. Vamos no chão, ó. Vamos no chão, ele vai se escondir. Nossos aliados foram eliminados. Nossa, que agoninha está isso. Dá dor no estômago. Dá dor no estômago? Dá dor no estômago. Dá uma agonia. Meu coração vai acelerar. Meu coração vai bater forte. Eu vou ter um impacto no coração. Gente, essa aqui é minha rainha. Essa aqui. Eu puxei o meu pai, tá, gente? Primeira vez que eu jogo isso. Você fica assistindo. Obrigada. Obrigada pelo que é coisa fofa. O nome dela é Tia Patrícia, né? Tia Patrícia? Sempre foi Tia Patrícia. Todas as minhas amigas chamavam ela de Tia Paz, Tia Patrícia. Então é isso. A gente espera que tenham curtido o vídeo. Um beijo da Tia e da Tia Patrícia. Oi, sua linda. Ah, essa linda. Foi a linha de Tia. Foi a linda. Foi a linda. Tchau.